Olá, bem-vindos ao canal Por Onde Andamos, meu nome é Cilene, nós moramos aqui em Portugal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma praia que nós conhecemos aqui. A praia chama-se Praia de Cabedelo. Essa praia tem o mesmo nome de uma praia na Paraíba, que também nós já conhecemos. Esse é o Dia de Folga do Amor, parte 2. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e já deixe o seu like. Isso é muito importante pra gente. E vai até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu deixei o que reabre aqui em Portugal a partir de amanhã, dia 15 de março, até o dia 3 de maio. Então, vamos para o vídeo. Olha que é o rio, é o rio Lima. Nós estamos na ponte e o céu, o céu tá lindo! E tá sol! E pra lá é o mar. Nós vamos atravessar a ponte, sobre o rio Lima. E nós vamos no lugar aqui próximo, pra dar uma voltinha. A gente vai ver se não é de casa, mas tem coisa de mar. Né, amor? Acho eu. Vamos aproveitar, porque durante a semana a gente pode mudar de conselho, né? Então, aí a gente vai mudar de conselho, porque sábado e domingo não pode fazer isso. Olha, Burger King a placa. Ali é Dark, centro histórico de Dark. Aqui tá entrando em Dark também, só que é a zona comercial aqui. E nós só atravessamos a ponte. Nós vamos numa praia aqui perto. E aqui tem placa viana do castelo também, nesse sentido. Será que dá pra dar a volta? Mas tem o mar. Ah, deve ter outra ponte. Ah, amor. É a ponte... A ponte Eiffel. É, tá certo. É a ponte Eiffel. Então, dá pra você... Dar a volta? Entra na ponte Eiffel. Pega a outra ponte. Olha, você... Olha, você... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Provavelmente do outro lado é o estalinho. Aqui tem algumas faixas. Está proibida a passagem. Tchau, tchau. Vamos ver aqui um pouquinho da praia, como que está, se a praia é acessível ou não. Ah, tá. Pelo que eu entendi, olha aqui, praia é acessível para todos. Então, nós saímos daqui, mais ou menos, nós moramos aqui, nós atravessamos a ponte do rio Lima e chegamos aqui em Darko. Ó, muito perto, coisa de 5 quilômetros. E aí tem mais essas duas praias. Ah, agora entendi. Ah, praia norte não é uma praia acessível. Por isso que naquele dia eu fiz aquele vídeo, eu vi, só tinha alguns animais. Pelo jeito não é acessível. Acessível é essa. Praia dourada, praia bandeira azul, praia acessível para todos. Agora, eu não sei se está como praia acessível, referente à acessibilidade, porque algumas praias, deixa eu mostrar para vocês, tem esses passadiços aqui, ó. Eu não sei se é essa questão de acessibilidade. Ó, não tem muita faixa de areia, então você tem que caminhar pelas dunas. Deve ser referente a isso. O amor já está aqui. E o passadiço. Ele entrou pelo outro lado. Fica socando a risco aqui, né? Pelo que eu percebi, o barco está sendo reformado. Por isso que aquela parte ali está aberta. De cabelo. Bandeira azul. Parece que essa praia é bem legal. Olha só. Aqui, a praia é bem legal. E aqui está a legenda das bandeiras. Aqui está marcado que não pode continuar por essa faixa de areia. Aqui é a área sob dirigeção portuária. Só viatura autorizadas. Aqui está marcado os pinheiros. Então, vamos caminhar para onde tem segurança. Pelos passadiços. Ah, e aqui tem vários pinheiros. E está falando de distanciamento. Usar máscara, chinelo, uma altura de areia. Gente, abaixei um pouquinho a máscara aqui. Mas está um aroma tão gostoso dos pinheiros. Porque está florido. Olha só. E aí, a gente está batendo sol. Então, essa área aqui está vindo uma aroma tão bom. Olha aqui, Vianna Beach Center. Surf, windsurf. E o acesso à praia é por esses passadiços aqui. Entre os pinheiros. Olha o silêncio. O silêncio é quebrado por esse barulho assim... Mais forte. Que provavelmente é o barulho do estaleiro, de alguns navios. E olha aqui, a estrutura do Vianna Beach Center. Escola e aluguer. Surf, kitesurf, windsurf. E o supe, que eu não sei o que é. Cacifos. Bar. Storage. Ah, tem aqui os armários para você alugar. E aqui chama cacifo. Vamos proteger borrelho de coleira. Interrompida. Cuidado, não tem que cuidar. Não tem que cuidar. Ai, que pequenininho de pássaros. E aqui já dá para ver essa biólica. Que é da empresa que fabrica essas pássaros. Aqui na Fácil. O pessoal está fazendo uma construção já, se preparando para a primavera e verão. E olha, o passadinho continua. Uau! Uau! É a minha praia! E olha aqui, todos os lugares aqui em Portugal tem os lugares para você colocar os lixos diferenciados. Olha, tem algumas pessoas caminhando ali. Dá para cortar nos dedos, mas tem um casal, um cachorro, mais um casal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais duas crianças e a gente. Pouca gente. Pouca gente, que paraíso é esse? Não acredito. Olha, eu estou no nível do mar, estou mais abaixo. Tem as dunas e olhei para o alto. Olha o que eu estou vendo. Vamos lá. Ah, não. Tem que mostrar para mim. Aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. Santa Luzia. Ó, e você no Brasil que é amante por esse tipo de esporte. Olha aqui. Uau! Olha! Que legal! Tem muito bem atupeado para isso. Gente, areia fininha. Olha a areia. Areia fininha, fininha, fininha. Tem uma conchinha. Ai, essa conchinha eu já vou levar. Olha aqui, tem algumas pedras. Olha aqui. Uau! Uau! Já está subindo. Uau! Olha só. A areia fininha, amor. Tem pedra lá. Olha só. Gente, tirando areia do lugar, ó. Gente. Eu já estou imaginando o pôr do sol ali, o farol. Nossa, amor, é linda essa praia. Olha a extensão de areia. Nossa, linda, muito. Que restaurante, de areia. Praia linda, maravilhosa. E ainda tem o farol aqui. Olha a nossa foto. Congelante. Tá sol, mas tá frio. É o vento. O vento tá vindo. Uma anortada gelada. É a anortada. É a anortada. E andando aqui nos passadiços. E andando aqui nos passadiços. E andando aqui nos passadiços. Nós encontramos esse prédio. Nós encontramos esse prédio. Parece ser um hotel. E ali um que tem uma eclamata de chalé. E a praia tá ali. Ah, é um hotel sim, amor. Não é? É um hotel. E aí você sai por aqui, ó. Tem uma escadinha. Aí ele fica suspenso. Campinho? Parece camping. Ah, é do outro lado. Olha que legal. Ah, isso é um bar de chalés, amor. E ali são apartamentos. Ali não são hotéis. São apartamentos. Normal. Aqui, ó. Olha que legal. Individual o chalé. Olha que lindo. É. Grande mesmo. Olha aquela casa. É o chalé. Isso é bem legal. Agora pra retornar. Nós vamos ir pra Viana. Viana, mas pela outra ponte. Pela ponte Eiffel. Que é uma ponte rodoferroviária. Ou do ferroviária. Porque é rodoviária porque passam os carros aqui. Nesse platô. Não é? E abaixo. Passa o comboio. Na parte de baixo, passa o comboio. Quando nós fomos pra Cabedelo, nós utilizamos a ponte que fica ali, mais pra direita. E o céu aqui já não tá tão azul, ó. Já está cinza. Conselho de Viana. E freguesia de Viana. Centro de Viana. Aqui pra direita tem museu, hotel. E agora dá pra ver a ponte. A parte onde passa o comboio. Que é essa parte aqui de baixo, que eu já mostrei em outro vídeo. Eu vou passar por baixo. Então dá pra passar carro embaixo, comboio no meio e carro em cima. Aqui é o hotel parque. Que dava pra ver lá do continente também. Quando eu mostrei o AXIS. A quantidade de hotel, eu não sei, não perifiquei. Mas eu já vi uns quatro ou seis daqui. Ai, ali era a segurança social. E aqui o hotel. E aqui é o rotundo. Não tá rotundo aqui. Sabe que eu lembro de Barueri, onde eu trabalhava? Lá tinha bastante rotunda. Rotatória. Aqui o hotel. Outro lado do hotel. Aqui tem spa. Tem centro de comissão. E a direita já vai ser o Milênio. Milênio, ó. Milênio. A direita é o continente. É que eu vi o Milênio ali. E tem que saber andar na rotunda, né? Todo mundo que sabe andar na rotunda. Tem até vídeo ensinando, né? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri